Sejam muito bem-vindos ao Polêmicas na Cozinha, o podcast videocast de Receitas Nestlé, que tem como único objetivo trazer pra roda aqueles assuntos que são ultra polêmicos, que você foge deles, que eu sei, mas a gente corre pro abraço. E o tema de hoje é importantérrimo, inclusive eu diria que é um tema que eu sei bem pouco e que vai ser muito esclarecedor pra muitos de vocês. A gente vai falar de alimentação infantil. Vamos conferir. Nossa convidada de hoje, eu tô com a bio dela aqui completíssima, ela é nutricionista, diretora da área científica e regulatória da Nestlé Nutrição e é mãe, obviamente, pra poder falar desse assunto. E depois a gente vai explicar o que significa essa área onde ela trabalha. Segundo ela, é o filho dela, o Rafa, de 4 anos, que tá ensinando na prática, de verdade mesmo, acima de qualquer faculdade ou pós-graduação, um pouco mais sobre esse assunto materno-infantil, que eu acredito que vocês já devam ter ouvido por aí, certo? E é o que a gente vai falar hoje. Vamos recebê-la, nossa querida Renata de Lavi. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Luque. Tudo bem? Bem, gostou da bio? Nossa, adorei. É, foi você que mandou também, né? E é bem real, viu? E eu adorei que ela é prática, né? Rápida. É isso, é isso. Eu sou nutricionista, mas eu também sou mãe. E é quando a gente vira mãe que a gente descobre esse mundo, nutrição materno-infantil. E foi muito legal poder ser mãe e viver isso, tudo que eu aprendi na faculdade. E de onde veio a sua paixão por ser nutricionista? Surgiu quando, como, sempre quis? Na verdade, quando eu virei adolescente, eu sempre gostei muito dessa coisa da alimentação, de cozinhar. Não que nutricionista cozinha, né? O pessoal fala, nossa, nutricionista, cozinheiro. Não, mas a nutrição tem essa relação com a comida, com a alimentação. E eu sempre gostei disso, de ver o papel do alimento na saúde das pessoas. E aí eu fui fazer técnico de nutrição, amei. E aí fui fazer a faculdade e fui pra esse mundo. E aí virei mãe, né? E resolvi mesmo ficar nesse caminho aí do materno-infantil. É mais fácil ser nutricionista ou ser mãe? Nutricionista, com toda certeza. É, imagino que estudar pra nutrição é um passo, assim, fácil, né? Vai na faculdade, estuda, tem livro. Mas estudar pra ser mãe... Não há. Não existe um guia prático. E nessa sua experiência de mãe, nutricionista e assim por diante? Vamos começar do começo. Porque lá na sua bio eu falei materno-infantil. Materno ou materna, é o correto? Materno. Materno-infantil. O que é esse termo? Explica pra gente. Materno-infantil é quem olha desde a gestação... Na verdade, agora até tem se falado mais sobre a pré-gestação, a pré-concepção. Então, desde esse momento em que aquela mulher, aquela família está querendo engravidar, até a adolescência dessa criança... Dessa criança, né? Dessa adolescente que vai até hoje, até os 24 anos, sabia? 24 anos ainda é adolescente. O povo vai amar já. O povo já vai te amar, porque não vai ter mais nenhuma pessoa falando que é adulto. Não vai, não é adulto. É adolescente ainda. Tá na casa dos pais. Então, os novos estudos já têm mostrado que essa maturidade ali da adolescência vai até os 24 anos. Entendi. E aí você... E o materno-infantil é um campo dentro da nutrição? Dentro da nutrição. Existem várias, né? Nutrição esportiva, nutrição clínica. E aí a nutrição materno-infantil vai olhar especificamente pra esse momento da vida. E aí fala tudo que tem dentro de nutrição. Tudo sobre isso. Porque são fases muito específicas. Nossa, muito. Quando você olha uma gestante, ela tem necessidades muito específicas. Um bebê tem necessidades muito diferentes de um adulto. Total. Então, são fases da vida e a nutrição focada pra aquele período. E é logo a primeira fase de tudo. Começo da existência da pessoa. Exato. E é por isso que eu sou muito apaixonada. Porque o que a gente faz aqui vai pra vida toda. Nossa, é verdade. Então, se você começa já com uma gestação, na verdade, com a pré-concepção, uma pessoa saudável, isso vai ser carregado em hábitos pro resto da vida daquela criança que vai nascer. E é uma responsa também, né? Muito. Não é que a gente tá ditando nem nada do tipo, mas é uma preocupação inerente ao ser humano que está chegando no mundo, né? É uma coisa muito grandiosa. Sim, e essa é a beleza, acho que, da ciência, né? De você ter conhecimento e poder aplicar aquilo e poder pensar no que é o melhor pra aquela criança que tá vindo, né? E você, como nutricionista, já se imaginava atuando dentro de materno infantil? Não. Quando eu comecei a faculdade, eu fiz o técnico, aí eu fiz a faculdade, o meu sonho era trabalhar na nutrição clínica, em hospital. Olha só. Aí eu falei, não, eu foquei a faculdade inteira pra trabalhar em hospital. Aí chegou na época dos estágios. Obrigatórios. Obrigatórios. Fiz o estágio no hospital, no hospital das clínicas. E aí... Eu quase morri, eu falei, não é isso! Não é isso que eu quero. É pra isso que o estágio serve também, né, gente? É, não, foi bom, mas eu fiquei um pouco desesperada, porque eu falei, já chegou aqui, eu foquei a minha faculdade inteira pra isso. Nossa. E agora, o que eu vou fazer? Porque o meu sonho era trabalhar em hospital com crianças com câncer. Olha que super específico, hein? Nossa, super. Era um pouco materno infantil, mas era muito mais clínico, era a doença, né? E aí eu falei, gente, agora? O que eu faço na minha vida? Aí, achei um estágio pra trabalhar na indústria. Ah, deixa eu tentar ver outras possibilidades. Com desenvolvimento de produtos. Nossa. Totalmente diferente, né? Mas ali me abriu um leque que eu falei, gente, a nutrição pode estar, sim, dentro da indústria de alimentos. Na verdade, é um papel fundamental. Aliada, né? Que hoje, nem toda indústria tem. E é um campo que é muito tomado ali no desenvolvimento, especialmente por engenheiros de alimentos, outras áreas, e o nutricionista tem um papel fundamental. Ele pode ajudar a melhorar a qualidade nutricional daqueles produtos. E aí eu falei, vou pra essa área. Aí entrei, comecei a fazer regulatórios, que é uma parte muito mais de legislação, de olhar ali as regulamentações e garantir o atendimento. Mas também mexe muito com receita, com o quanto aquela receita está adequada ou não pela legislação. E fazer as conversas com as autoridades. Então, ir numa Anvisa, por exemplo, discutir uma legislação tecnicamente. Ah, esse aqui não pode ter essa quantidade de vitamina ou mineral por causa disso, disso, daquilo. Então, isso sempre me encantou. E aí, nessa conversa de regulatórios, eu acabei caindo no universo infantil. Falei, nossa, interessante. Comecei a trabalhar com produtos hospitalares para crianças com câncer, mas dentro da indústria. Que era um pouco do que você queria lá atrás. Exatamente. Então, assim, no fim, a coisa voltou para aquilo que eu queria lá atrás, mas de uma outra forma. E aí é um mundo muito científico, que também me encanta demais. Toda essa ciência, trazer esse conhecimento para dentro da prática do desenvolvimento, do alimento. E aí, estou nessa nesse mundo. É engraçado, né? É isso que eu ia perguntar. Quanto tempo faz? Faz uns 15 anos já. E na Nestlé, há quantos? Na Nestlé, vai fazer 3 anos. Ah, eu achei que se eu já estivesse há mais tempo na Nestlé. É recente, mas eu já trabalhei em indústrias há mais tempo, nesse ramo da Nestlé também. Que legal. Há mais tempo. E vamos agora falar, vamos mergulhar. Vamos. Porque a gente está aqui para trazer polêmica e o assunto também tem que ser um pouco polêmico. Qual é, nos seus anos de falar de nutrição materno-infantil, alimentação infantil, qual é a principal dúvida dos pais? Nossa, são muitas. É isso que eu ia falar. Existe uma? Não, existem várias. E é engraçado, né? Eu sou nutricionista, trabalhei com isso muitos anos. Quando eu virei mãe, parece que eu tinha esquecido tudo. Eu não sabia o que fazer. Gente, imagina, se eu tinha esse background... Você não foi anotando tudo? Pois é, você acredita. Não escreveu um caderninho ali, principais dúvidas para os pais. Principais dúvidas. Devia ter feito isso. Eu devia. Mas eu não fiz. E aí, quando meu filho nasceu, eu falei, nossa, se a gente que tem essa experiência, estudou isso, trabalha com isso, fica em dúvida, imagina as famílias que não têm esse conhecimento de nutrição. Total. Então, existem muitas dúvidas. A maioria, né? Vamos dizer. Exatamente, exatamente. Então, existem muitas dúvidas. Então, desde quando a pessoa está grávida, o que ela pode comer? Pode comer por dois? E agora? O que eu tenho que fazer? Pensando na nutrição dessa criança. Quando esse bebê nasce, principalmente no momento da introdução alimentar, essa é uma dúvida muito frequente, porque realmente é um tema polêmico. Exato. Quando essa criança, ela cresce um pouquinho mais, entra na fase da seletividade alimentar, então aqui também... Olha, seletividade alimentar, que bonito, né? Mas só significa assim, meu filho não está comendo, e agora? É basicamente isso. Eu confesso que eu nunca tinha ouvido o termo, seletividade alimentar. Exato. É um momento da vida da criança, é uma fase. Total. Elas passam por isso, e existem técnicas e formas da gente ajudar a criança a não ficar tão seletiva naquele momento. Mas é uma dúvida grande dos pais, porque dá um pouco de desespero. Você vê seu filho, ele não está comendo, e você fala, e agora? Ele vai ficar doente, né? Então, imunidade. Essa criança vai para a escola, essa criança começa a engatinhar, lamber lá o rabo do cachorro. E faz o quê? Faz o quê? Crianças, por favor, não escutem. Não lambam o rabo do cachorro. Você sabe que o meu marido é veterinário? Mentira, gente. E eu tenho um vídeo do meu filho lambendo o rabo do cachorro, quando ele era bebê. É a famosa que a gente brinca a vitamina S. Exato. E é importante, viu? É importante. E a alimentação é importante nessa fase, porque vai ajudar na imunidade dessa criança para ela poder lamber o rabo do cachorro. Gente, eu amei já. Eu amei, porque é isso, gente. Aqui é vida real. É vida real. É a vida que ela é. Mas se você tivesse que selecionar, sei lá, uma dúvida para a gente começar, a principal, tem uma que a gente possa dar início aqui no assunto? Introdução alimentar. Mas para as outras, antes da gente falar de introdução alimentar, eu queria dizer que aqui na Nestlé, a gente tem uma plataforma, chama Nestlé Baby & Me, em que a gente traz, mapeia todas essas principais dúvidas das famílias, não só de nutrição, mas também de sono, de educação, de uma série de coisas. E a gente, junto com profissionais de saúde, em parceria com esses profissionais de saúde, eles geram esses conteúdos respondendo essas dúvidas. Então, papai, mamãe, vovô, vovó, entra nessa plataforma, é muito legal, porque lá tem de forma bem prática, videozinhos, em formatos bem legais, para poder esclarecer essas principais dúvidas das famílias. A gente vai deixar aqui no YouTube, na descrição do vídeo, o link para o site de Baby & Me. E se você está escutando no podcast, eu deixo também na descrição do podcast, ou www.nestlébabyandme.com.br. Fácil, acessa. Tem canal no YouTube também, tem Instagram, dá para ver todas essas dicas. E é de dentro de casa, é da Nestlé também. Então, é legal, porque está tudo junto, num único lugar, para você encontrar essas informações. Exato, e feito com profissionais de saúde, né? Exatamente. Então, são informações, porque quando a gente vai para a internet, a gente encontra, principalmente nesse universo infantil, muita informação, mas também muita desinformação. Exato. Muita gente falando coisa que não tem base, né? Evidência científica. Então, lá, a gente tem essa preocupação de fazer conteúdos que tenham evidências científicas com profissionais de saúde, que são as pessoas mais capacitadas. E para trabalhar em materno e infantil, tem que ser mamãe ou papai? Não precisa, mas é uma ajuda, né? Ajuda, né? Trazer um pouco da vida como ela é. Para dentro de casa, para fora de casa, para dentro da empresa. Olha, eu vou falar que para mim ajudou muito. Antes de ser mãe e depois de ser mãe. Porque antes, eu trazia aquela, né? Ah, nossa, se a gente fizer assim, esse produto, porque as mães vão ajudar. E depois de ser mãe, você fala, não faz o menor sentido, a mãe não vai usar isso. É aquilo, é expectativa versus realidade, né? Exato, exato. E trazer mesmo a vida como ela é, né? A prática, as dificuldades, principalmente. Porque existem muitas dificuldades. E a gente nunca está preparado para tudo, né? Não, e nunca vai estar. E tudo bem também, né? A gente não precisa ser perfeito. Exato. Como pai, como mãe, não precisa ser perfeito. Não existe uma fórmula ideal de perfeição. Existe aquilo que é o melhor e se adapta melhor para a sua família. E com a nutrição é a mesma coisa. Concordo. Existem ali algumas bases que a gente sabe do que deveria ser, do que não deveria. Mas como você vai fazer aquilo, cada família vai... E cada ser humano é único, né? Exatamente. Não dá para estudar antes, porque não vai saber como que vai ser depois. Não, não vai. Mas vamos falar de, então, introdução alimentar. Introdução alimentar. Quando que se dá, como que é, como que funciona. E aqui, gente, sendo bem sincero, direto, nós estamos com as nossas anotações, porque tem muito detalhe que não pode passar. Tem. Eu trouxe umas colinhas aqui de informações que a gente tem que passar para o nosso público. Se você está no YouTube, você vai ver que tem até fichinha do Polêmicas na cozinha. A gente está muito chique. Chique. Eu achei muito chique. Eu trouxe uns papeizinhos e o Luque me bota essa fichinha chique, elegante. Adorei. Mas tudo bem, não tem problema. Muito YouTuber. Conta para a gente. Introdução alimentar. Introdução alimentar. É um momento super importante. Então, esse momento, por isso que ele gera também muitas dúvidas para as famílias. Porque a gente sabe que ele é um momento super importante. E é a partir dali que os hábitos dessa criança vão ser gerados. Para a vida toda. Entendi. Então, dependendo da forma como você faz essa introdução alimentar, a relação dessa criança com a comida, isso vai ser levado para o resto da vida, inclusive para a vida adulta. Que responsa. Com impactos. Exato. Impactos podem ser positivos ou negativos. Total. Mas não é um bicho de sete. É difícil? É. Pode parecer, mas não é um bicho de sete cabeças. É difícil, mas não é de sete cabeças. Não é impossível. Cinco cabeças, quatro. Exato. Exato. Dá para fazer. É um momento super importante. Então, como eu falei, pela OMS, a Organização Mundial da Saúde, ela recomenda a gente fazer a introdução alimentar a partir do sexto mês de vida da criança. Então, respeitando ali a maturidade fisiológica. Por quê? Porque esse bebê, ele está crescendo e se desenvolvendo. Então, ele era um bebezinho de colo ali, ficava deitado. Ele começa ao longo dos seis meses de vida, ele vai se desenvolvendo, ele vai começando a aprender a pegar, a ver mais o mundo. Ele aprende a sentar. E aí, a partir desse momento, ele começa a estar preparado para ser introduzido à alimentação. Então, existem o que a gente chama de sinais de prontidão, que é os sinais que a criança está pronta para começar a comer. Não é simplesmente começar a dar a comida. A hora que achar que tem que dar. A hora que achar que tem que dar. Então, essa criança, por exemplo, ela já tem que poder sentar. Então, mesmo que com um pequeno apoio inicialmente, mas ela já tem que poder sentar, ter a firmeza do pescoço, da cabeça. Porque tudo isso vai fazer parte ali do processo de aprendizado da mastigação. Nossa! E é o tipo de coisa que se percebe assim, os pais conseguem perceber isso naturalmente. Os profissionais de saúde, aí os pediatras, nutricionistas vão apoiar muito por isso. Exatamente. A introdução alimentar, ela é um processo que tem que ser feita muito em parceria com o profissional de saúde. Que é ele que vai dizer, olha, sua criança agora está pronta. Então, pode começar a introduzir. E aí, muita gente acha que assim, ah, ela está pronta, eu vou dar, ela já vai mastigar, já vai engolir. Prato com garfo e faca na frente. E não é, né? Essa criança, ao longo dos meses, ela vai também desenvolvendo as habilidades orais. Então, a boca dela, a língua dela, ela vem de um processo em que ela só suga, né? Até os seis meses, ela só suga, ela só toma leite, né? Depois disso, ela vai ser exposta a um pedaço, alguma coisa ali na boca dela. Então, é uma coisa estranha. Totalmente diferente. Exatamente. Então, a língua, o movimento da língua, tudo isso, o organismo vai desenvolvendo ao longo dos meses. E é por isso que na introdução alimentar, a gente olha também, além do desenvolvimento oral, a evolução das texturas da comida. Então, você não começa logo dando um bifão para a criança mastigar ali, porque ela nem tem como fazer isso. Exato. Então, você começa com texturas mais macias e vai evoluindo essas texturas à medida que essa criança vai aprendendo. Ah, antes ela só mexe a língua para frente e para trás. A partir dos oito meses, ela começa a mexer a língua para cima e para baixo. Gente, isso é assim? Gente, eu não sabia disso. É real. Então, a partir dos oito meses, aquilo que era um purê mais macio, você começa a colocar pedacinhos em que ela consegue amassar com a língua no céu da boca. Que legal. E à medida que ela vai aprendendo a mexer essa língua para o lado, para o outro e morder, aí você vai evoluindo nas texturas da alimentação. Coloca os pedacinhos de carne, pedacinhos de alimento, até evoluir para a dieta da família. Que legal, gente. É muito legal, né? Nossa, eu não tinha essa noção. E assim, desculpa. E assim, não significa que bateu seis meses, começou. Não, não. É isso. Por isso que tem que ter o acompanhamento. Exatamente. E aí, uma coisa que é interessante também. Muita gente acha que é isso. A criança, nos seis meses, começa a introdução alimentar e que ela começa aí. Mas, na verdade, a introdução alimentar da criança, ela começa antes mesmo dessa criança nascer. Na barriga da mãe. Por isso que hoje muito se olha para a gestação e até para a pré-concepção. Por quê? Os hábitos dessa mãe, durante a gestação, vão influenciar muito na aceitação dessa criança durante o processo de introdução alimentar a partir do sexto mês. Por quê? Ela já é exposta a sabores pelo líquido amniótico, lá na barriga da mãe. E eu lembro que eu participei, lá na Nestlé, de um workshop com o pessoal de científicos que fala. Científicos é uma outra área que atua. Científico é a minha área. É a área dela, gente. Minha área, junto com regulatórios. Eu falei no começo aqui, né? Mas é isso. E eu lembro que foi um workshop só sobre introdução alimentar na fase de gestação. Que era só para falar como, meio que forma-se o paladar da criança, de uma certa forma. E aí, eu faço, eu estudo, eu faço um MBA em neurociência. E eu lembro que a gente teve um momento lá que o professor mostrou, a parte dos doces. O quanto doce ele é aprazível, obviamente, porque ele é, né? Mas o quanto isso mostra na gestação, porque ele mostrou, inclusive, com ultrassons. O rosto do feto mudando conforme a mãe comia um alimento. Então, era meio que para mostrar como o cérebro já cria essa conexão. Porque tem aquele eixo estômago, cérebro. E muito louco isso de você imaginar, caramba, será que todo mundo pensa nisso? Quando eu paro essa fase. Pois é, então. E eu acho que esse é o nosso papel como profissional de saúde. E aqui como empresa mesmo, de levar essa informação para o maior número de pessoas possível. Porque é isso. Esse estudo é um estudo muito fofo. Eu acho ele fofíssimo. Porque ele avaliou as mães, as gestantes. E ele deu para elas cápsulas de alimentos. Então, uma cápsula de brócolis e uma cápsula de cenoura. Brócolis, que tem um paladar mais amargo. Cenoura, que tem um paladar mais doce. E eles avaliaram, quando ela ingeriu essa cápsula, como foi a reação da criança dentro da barriga dessa mãe. Quando ela ingeriu a cápsula de cenoura, a criança sorria. Eu acho o máximo. Quando ela ingeriu a cápsula de brócolis, a criança fazia careta. Por quê? Realmente, a gente tem uma preferência inata do ser humano pelo doce. Então, se essa mãe, durante a gestação, já começa a expor a essa criança a sabores mais amargos, a sabores mais azedos. Você aumenta essa paleta de sabores que essa criança vai ser exposta. E lá na introdução alimentar fica mais fácil dela aceitar. Porque não é tão simples. Você começa a oferecer para a criança e, num primeiro momento, ela vai rejeitar. E não é sinal que ela não gostou. É porque ela não está acostumada. Então, você tem que ir expondo a essa criança a maior variedade, diversidade possível de sabores, começando lá pela gestação, para favorecer uma dieta mais diversificada. Eu sei que, assim, a gente tem um roteiro para seguir, mas passa uma perguntinha. É nessa época que a gente... Depois que o adulto fica falando que tem um paladar infantil, é justamente por causa disso? Um pouco? Sim, exatamente. Super, super tem a ver. Porque é isso. O que você... Aquilo que você foi mais exposto durante esse período... Porque durante os dois primeiros anos de vida, é o que a gente chama de janela de oportunidades. Então, tudo que a gente faz aqui em termos de nutrição, de cuidados com essa criança, elas vão dizer muito o que é essa pessoa na vida adulta. E, especialmente, a nutrição. Então, se você oferece muito mais doce para essa criança, sal, coisas que ela... Alimentos que têm um paladar mais gostoso, versus alimentos mais amargos, alimentos mais ácidos, uma diversidade menor, isso é a preferência que ela vai levar para o resto da vida. Que legal, né? E aí pensa... E escuta muita gente falar isso, né? Pois é. E aí pensa, uma mulher que vai com essa preferência infantil para a vida adulta, ela vai virar uma mãe, olha essa criança. Capsulinha de cenoura só na mãe. Exatamente, exatamente. Então, isso vira um ciclo, né? Total. Por gerações. Nossa, faz muito sentido. E eu, pelo menos, escuto muita gente falar isso, mas é uma coisa, assim, explicável em absoluto, né? Super, super. Não é porque quer falar que tem, é porque realmente tem. Exatamente. Paladar. Assim como quando a gente fala assim, nossa, eu estava grávida, eu comia tanta abóbora, meu filho ama abóbora. Justamente por isso, né? Porque o que você come... Ele gosta. Comeu na gestação, provavelmente ele vai gostar mais. O Rafael é uma criança que tem um paladar aí diverso, você diria? Ele tem, ele tem. Ele gosta muito de comer verdura. Eu sou muito de verdura e legume. Tá. Mas principalmente mais para o salgado, eu não sou uma pessoa muito do doce. E ele carregou isso com ele. Ainda bem, né? Ainda bem, né? Que bom. A gente agradece, mamãe. Obrigado. E aí me fala uma coisa. A gente também tem um tópico aqui que fala sobre a introdução de alimentação complementar nos bebês, né? Isso significa, é basicamente a mesma coisa? É a mesma coisa. Introdução de alimentação complementar é a mesma coisa do que introdução alimentar. Ah, entendi. Então, alimentos complementares. E por que complementares? Porque até os seis meses, essa criança está tomando leite. Ela está tomando, amamentando, né? Quer dizer, ela está em amamentação, tomando leite materno. Porque nesse período, o leite materno, ele é suficiente para prover 100% do que essa criança precisa. Você não precisa da água, você não precisa da chá, não precisa dar mais nada. Ele atende 100% da necessidade desse bebê. A partir do sexto mês, essa criança está crescendo, ela está se desenvolvendo, só o leite materno, ele passa a não ser suficiente para atender todas essas necessidades. Então, é por isso que você precisa entrar com alimentos complementares, para complementar essa dieta, para que ela tenha 100% da sua necessidade atendida. Mas o leite materno, ele ainda é a principal fonte de nutrição nesse período. Então, porque essa criança está aprendendo a se alimentar. Então, você vai expondo ela a alimentos complementares junto ali com a oferta do leite materno. Então, pensando que a gente conversa muito com papais, com mamães, com quem quer ser papai, com quem quer ser mamãe, com avós, titios, titias, é gente pra caramba, né? Família. Exato. Quero saber sua opinião como profissional que está aí no dia a dia, vivendo a realidade de muitas dessas famílias. Se tem alguma polêmica que, meu, fala sobre criança, comportamento, métodos. Porque tem. A gente já vê. E é o que você falou. Na internet tem muita gente falando. Mas acho que é bom falar logo com quem sabe, com quem entende, com quem está vendo isso. Tem, não tem? Tem. Não, acho que a principal polêmica que existe nesse tema de introdução alimentar é o método que eu devo usar com o meu filho para fazer a introdução. Ah, é BLW? É tradicional? É misto? Qual a melhor forma? E aí fica aquela briga. Ah, esse é melhor, esse é pior. Mas, na verdade, antes mesmo da gente começar a falar do método, a gente precisa olhar pra trás. Então, como tem que ser a alimentação dessa criança? Então, mais do que a forma como a gente vai fazer, é a base dessa alimentação. Então, primeiro, ela tem que ser diversa. Então, ela tem que ter a maior variedade possível de alimentos, pensando que essa criança está se expondo ali a maior quantidade de sabores, né? Ela tem que ser colorida, equilibrada, né? Então, e aí sim, a partir do momento que você define isso, uma dieta equilibrada, colorida, com uma densidade nutricional adequada, com quantidade adequada, porque isso também é um ponto, né? Às vezes a expectativa dos pais versus aquilo que a criança vai comer. Um pratão. Exato. Então, às vezes alguém fala assim pra mim, ai gente, mas Renata, ele não tá comendo. Mas, deixa eu ver, o que você tá oferecendo pra ele? É um prato pra uma criança de quatro anos e ele é um bebê de seis meses. Então, a gente tem que alinhar essa expectativa primeiro. E aí sim, sabendo dessa base, aí sim a gente vai pro método. A forma de fazer a introdução alimentar. E aí existem várias formas, né? Não existe uma forma que é a perfeita, a mais indicada. Existe a forma que é a melhor pra aquela família. Perfeito. Existe a forma que é a mais recomendada pelo Ministério da Saúde? Existe. Que é o método tradicional. Que é a evolução das texturas. Então, começa com o purê e vai evoluindo a textura desse alimento até chegar na dieta da família. E ali, nesse método, a criança é exposta com uma colher e a família, a mãe, o pai, vai oferecendo ali na boca dessa criança. Esse é o método hoje mais recomendado pelo Ministério da Saúde e é o método tradicional. Isso a partir do sexto mês, com a maturidade fisiológica respeitada. Agora, existe um outro método que chama BLW, que é um método em que a criança é estimulada na sua autonomia. Então, não tem a colher e não tem alguém dando pra ela. Ali nesse método, essa criança recebe o alimento mais no formato da família, né? Então, o alimento inteiro, ali o pedaço do alimento. E ela vai explorar aquilo com a mão. E aí, vira aquela bagunça, aquelas cenas que a gente vê na internet, o bebê todo sujo, de macarrão, de brócolis. É super bonitinho. É, mas calma, é. É bonitinho, mas faz sujeira também, né? Faz, mas ele tá aprendendo, né? E é um método que, assim, ele é um método válido. Ele tem alguns pontos de atenção. Por quê? Lembra? Essa criança ainda tá aprendendo a mexer a língua. Ela ainda não tá mastigando. Então, se você oferece um pedação, dependendo da forma como você oferece, você aumenta o risco dessa criança engasgar. Então, por isso que é um método que você tem que fazer, se você for fazer, tem que ser sempre com supervisão. Então, o adulto ali do lado, olhando essa criança, e tem os formatos específicos em que você, o tipo de corte que você faz do alimento pra oferecer pra criança. Nossa! Então, não é de qualquer forma, porque senão é isso. Aumenta o risco de engasgo, além da supervisão do profissional de saúde. Por quê? Como essa criança, ela vai explorar ali, acaba muito mais brincando do que comendo, às vezes você não entrega a necessidade, não atende a necessidade nutricional da criança que ela precisa por esses alimentos complementares. Porque parece que é só, meio que a diversão. A diversão. Então, assim, não é um método ruim, né? É um método que existe, mas tem aí os seus pontos de atenção, de cuidado. E aí existe um terceiro método, que é o misto. Que é tradicional com esse. Exatamente. Então, a criança, você tá oferecendo ali pra criança na colher, enquanto ela tá também explorando com a mão. É um dos métodos que a grande parte dos profissionais de saúde costumam indicar. Ah, legal! Porque é isso. A criança tá sendo estimulada na sua autonomia, a descobrir, a conhecer aquele alimento, mas ela também tá sendo nutrida ali, garantindo ali a oferta adequada. O melhor dos dois mundos, vamos dizer, é esse método misto aí, pra dizer que tem um pouco de cada coisa. É um pouco de cada coisa, mas é isso. Não é o melhor, não existe o método melhor, existe o que é o melhor pra aquela família. Porque tem famílias que ela não quer essa bagunça, essa sujeira, então vamos no tradicional. Eu seria pra família, com certeza. Tem família que tudo bem, então é aquilo que é o melhor pra aquela realidade. É sempre bem individualizado. Por isso a importância do profissional de saúde acompanhando. E o nome do método que você colocou é BLW, que significa Baby Led Winning. Exatamente. Tradução, desmame guiado pelo bebê. Exato. É como se fosse incentivando a autonomia dele. Então ele é quem define, ele é quem decide ali o momento pra ele começar a se alimentar. E gente, quem gosta desse tipo de vídeo, engaja bem nas redes sociais. Engaja! Como não vamos gostar de ver um pai e uma mãe tomando uma comida na cara porque a criança jogou. É uma bagunça. Mas eu acho que você colocou um ponto que eu fiquei com uma dúvida, que você falou. Garantir que tenha todas as propriedades, que tenha densidade nutricional. O que é essa densidade nutricional especificamente? Densidade nutricional é a quantidade de energia, de calorias que aquela comida vai oferecer. Porque, por exemplo, se você comparar um caldo, uma sopa, versus um alimento que não tá nesse formato, né? Uma sopinha, uma preparação mais pastosa. Ela vai ter menos densidade nutricional, ela vai estar mais diluída. Ah, tá. Frente àquele alimento mais padrão ali, né? Então é isso que a gente tem que garantir também. Porque às vezes tem família, ah, eu vou dar mais sopinha, vou dar mais caldinho. E aí essa criança também não vai estar atendendo as suas necessidades nutricionais ali do dia. Entendi. E o método aí, o tradicional misto BLW, ele é até uma determinada fase também. Depois disso, a criança cresceu, já vai começar a ter mais autonomia. Exatamente. E aí, assim, a forma como... Essas escolhas dos métodos, elas também vão influenciar lá na frente naquela história da seletividade alimentar. Ah, faz sentido. Então se essa criança, ela tem mais autonomia pra se alimentar, ela conhece o alimento, ela explorou, ela não tem aquele ranço daquele alimento, porque ela pegou, ela comeu, isso facilita ela na frente. Agora aquela criança que é muito, só a família fica oferecendo, mesmo quando ela vai crescendo, só tudo na boca, fica muito mais difícil lá na frente. Até coordenação motora tudo, né? Exatamente. Tipo, pegar, sentir, textura, tanto. Você sabe que tem relação até com o cocô, o desfraude. Então a criança que ela é mais estimulada a pegar o alimento, ela tende a desfraudar antes do que a criança que não faz isso. Porque ela tem uma relação ali com o cocô diferenciada. E olha que coisa, estamos aqui falando de cocô. Cocô, é isso. Porque é parte da, então, tudo que se fala de alimentação, porque uma coisa que entra uma hora tem que sair. Exato, e nutricionista adora falar de cocô, né? Olhar cocô, ver o formato. Porque o cocô diz muito sobre a gente, sabia? Sabia, eu já ouvi isso muito, mas é que, né? Eu não tava preparado porque não tava no roteiro, e é assim, é um assunto também que é um pouco polêmico, porque acho que tem muito pai e mãe que não olha. Não, e a gente tem que olhar. Existem os formatos, né? Existem formatos, existe... Sim, existe! Ai, meu Deus, eu não estou preparado. O cocô, ele diz muito. Então, dependendo do formato, até o próprio odor, né? Isso vai dizer o quanto essa criança, a alimentação tá boa ou não. E aí, aumenta, diminui o risco até de ficar mais doente. Porque a imunidade tá muito relacionada a uma saúde intestinal adequada. Se você tem uma saúde intestinal boa, a sua imunidade fica melhor do que quando você não tem. Podemos aqui dizer explicitamente, papais, mamães, olhem o cocô de seus filhos. Olhem o cocô de seus filhos. É bom poder falar assim, abertamente, porque é o assunto, gente. Então tá tudo bem. Mas vamos supor que agora a gente já cresceu um pouquinho. Porque a criança já tá numa fase, não sei qual, você vai me dizer, que é o momento que a gente já chega naquela parte do... Vou dar uma chantageada aí no meu filho. Não comeu isso. Ah, não vai comer aquilo. Fez isso, ganhou aquilo. E por aí vai. Porque tem uma chantagemzinha inerente, às vezes, nos pais e mães, do tipo... Meu, o que eu faço pra criança comer? Eu ameaço, eu chantageio? Tá certo, não tá? Existe? Pode? Não pode? Que polêmica é essa? É uma polêmica mesmo. Vou falar que eu, como mãe, já passei muito por isso. Quem nunca, né? Quem nunca, não julgo. É difícil, né? Não, é, porque é isso. A criança, ela tá aprendendo. E a introdução alimentar, o pessoal fala, ah, é seis meses, até um ano. Mas ela vai até dois anos de idade. Sim. Ela tá aprendendo a comer. Ela tá se expondo aos alimentos. Então, é normal que essa criança, às vezes, ela queira comer mais ou queira comer menos. E tá tudo bem, né? Por isso que é super importante a gente estar sempre junto com um profissional de saúde que acompanha aquela criança pra avaliar se ela tá crescendo bem na curva, se ela tá ganhando peso adequado, se tá tudo bem. Se está tudo bem, tá tudo bem, né? É isso. E chantagear, usar esse tipo de artimanha de prêmio, né? Pode, às vezes, até funcionar, mas não é a melhor forma. Porque isso cria uma relação com o alimento que essa criança vai levar pro resto da vida. É ruim, né, gente? Uma relação ruim. Ah, se você não comer tudo, você não sai da mesa. Puxa, mas e aí depois, lá na frente, essa criança vira um adulto que ela vai estar sempre olhando que tem que acabar com aquele prato, mesmo que ela esteja cheia. Porque, lembra, remete àquela memória lá de trás. Então, isso cria uma relação com a comida que pode não ser tão saudável. Eu vou contar um... posso falar uma experiência? Todo mundo deve ter. Super. A sua chantagem de infância. Eu tinha o chinelo em cima da mesa. Minha mãe colocava o chinelo em cima da mesa. Minha mãe não chegou no chinelo, mas assim, eu hoje tenho um ranço de duas coisas que todo mundo me conhece, sabe que eu não gosto muito. Banana, pelo tanto que minha mãe fazia eu comer banana. E eu não gosto muito de abacate, porque quando éramos pequenos, eu tenho dois irmãos em casa, mais velhos, mas na época em que todo mundo era meio que jovem, a minha mãe fazia vitamina com abacate, açúcar, pra dar uma quebrada, assim, e colocava ovo de pata. E aí ela colocava aquele copo na mesa e você tinha que tomar de uma golada. Não era nem que você, tipo, ah, posso tomar um pouquinho e deixar... Não podia. E você não saía da mesa enquanto não tomasse a bendita vitamina. E era, tipo, um copo desse tamanho, assim, sei lá, 300ml. Meu, isso não é um... É um volume... E com abacate ainda, que fica bem denso. Eu sou agradecido porque eu sou saudável. Não sei se o abacate com ovo ajudou, mas assim... É uma coisa meio... É uma chantagem um pouco, tipo, meu Deus, eu tenho que tomar. E eu não gosto. E eu tenho que tomar. Exato. Não tem como escapar, entendeu? Então... Exato. E eu acho que é isso. Essa relação é ruim, né? E até um ponto que entra nesse tema é a questão das telas. Porque hoje, né, muita gente às vezes acaba, né, pela correria ou até pra facilitar mesmo. Coloca a criança ali assistindo uma tela, enquanto vai oferecendo ali a comida. E isso também não é muito recomendado, né? Até pelas autoridades de saúde. Por quê? Porque essa criança, ela não percebe que ela tá comendo. Quem nunca? Às vezes chega em casa morrendo de fome, liga a TV, vai comer alguma coisa e depois fala, nossa, será que eu comi mesmo? Só estufei. Só coloquei pra dentro a comida. Comi, né? Porque é isso. Até ela desfoca aquela atenção. Então é importante, quando essa criança tá comendo, especialmente nesse período de introdução alimentar, ela ter ali a atenção plena ao que ela tá comendo. Então sentir o sinal de saciedade. A criança, ela tem a auto-saciedade. Então ela consegue, quando ela não quer mais, é porque ela realmente tá saciada. Exato. Né? Então não precisa ficar empurrando. E é uma forma de chantagear também, né? Colocar uma tela na frente. Tipo, ah, quer comer? Ah, vai comer bonitinho, mas vai assistir alguma coisa junto. Não dá, né, gente? Não funciona. Às vezes também nem é de chantagear, sabe? Eu também entendo um pouco aquelas famílias que não tem muita rede de apoio. E aí, assim, você precisa dar alimentação pra criança e você tá ali fazendo outras coisas. É a única forma. Né? Mas não é a mais adequada. E você falou um outro assunto há um tempinho atrás, que é sobre comidas coloridas. Eu me lembro, há um tempão atrás, que rolou um... Eu não lembro se foi uma... Como é que a gente chama? Uma vibe aí, uma... Gente, como é a palavra? Uma onda? É, uma onda. Obrigado. De cinco cores. Tinha que ter, no mínimo, cinco cores a comida. Tinha que ter uma coisinha aqui, uma coisinha aqui, e lá. E tinha pai, mãe, que tava doido, porque não sabia como colocar cinco cores num prato de comida. Porque é cor pra caramba. Existe isso ainda hoje? Existe um mínimo de cor ou coisa do tipo? Não. Mínimo de cor, não. Existe a variedade e tem isso. Tem que ser colorido. Não pode ser monótono, né? Não pode ser um prato todo amarelo ou todo verde. Ele tem que ter ali os grupos alimentares, especialmente falando, né? Então, os grupos que vão fornecer energia, grupos que vão fornecer nutrientes, micronutrientes, como vitaminas, minerais, o grupo das proteínas. Então, você vai olhar esses grupos e aí cada grupo tem a sua cor predominante. Então, acaba que se você garantir todos esses grupos... E é tão bonitinho uma receita coloridinha também, né? Super. Dá até gosto de... Exato. Até pra própria criança. A criança, ela é muito lúdica. Então, se a gente incentiva e oferece de uma forma bonita... Quem não gosta de comer um prato bonito, né? Do que aquele prato horroroso, monótono, com aquela cara esquisita. Então, a criança também é assim, né? Então, se você oferece num formato legal, bonitinho, nem precisa ser mega trabalhado, mas, às vezes, um palitinho diferente que você coloca, um formato ali que você monta um bichinho... Tudo isso já são formas de ajudar essa criança, incentivar essa criança a se alimentar melhor. E você me remeteu, inclusive, que em Receitas Nestlé nós temos diversas receitinhas coloridinhas, com formatinhos, carinhas de bichinhos, divertidíssimas, que eu mesmo, com 35 anos, comeria porque acho o máximo... É fofo. Super fofo e super divertido, assim, né? Exato. E incentiva a criança até a participar do processo. Porque isso também é importante. Faz muita diferença. Faz a diferença. São técnicas que a gente pode usar, estratégias, pra aproximar essa criança dos alimentos. Então, em vez dela ficar lá esperando e só receber o prato, coloca ela dentro da cozinha junto. Pra fazer a salada, pra misturar ali a panqueca. Se sentir parte do processo de comer, né? Como um todo. Exato. Faz toda a diferença. Tem um programa em Receitas Nestlé, que chama-se Crianças na Cozinha. É justamente o que você falou. Traz a criança pra cozinhar. E é só pra, tipo, sabe? Ah, eu vou fazer um não sei o quê. Passa o potinho com a frutinha pra mãe. Pega pra mim. Olha. Ah, quer experimentar? Sabe? Tipo, sei lá, nunca comeu, não sei, kiwi. Meu, tem kiwi aqui. Vamos experimentar um antes de ver se... Pra ver se... Acho que é tudo uma questão também de oportunidade, né? De como você lida com isso. Exatamente. Mostrar de onde vem, né? Lá na... Eu tenho um exemplo do meu filho mesmo. Na escola dele fizeram uma... Oficina. Uma oficina com paínço. Ele nunca tinha comido paínço, porque eu confesso que eu também em casa nunca... Nossa, gente, mas quem... Tive colocado, assim, paínço na minha dieta. Mas ele chegou em casa... Com conta pra pessoal, paínço, pra quem não conhece. Paínço é tipo milho, né? E eu também nem conhecia direito, sabia? E aí é tipo milho. E aí ele chegou em casa, mamãe, comi uma farofa de paínço. Vamos comprar paínço. Agora a gente tem paínço em casa. Sério? Sério. Virou, já tá na rotina alimentar. Virou, tem na rotina. Porque ele viu, eles plantaram o paínço. Eles viram o paínço crescer. Ai, que legal. Quando o paínço cresceu, eles fizeram a receita juntos. Que legal. E aí comeram, então virou. Então acho que esse processo de trazer a criança junto, ela tá conhecendo. Ela tá explorando. Ela é um pequeno explorador que tá ali descobrindo o mundo. Então por que não colocá-la nesse momento? Eu nunca me esqueço. Em casa a gente tinha... Antigamente, antes de fechar um espaço, tinha uma horta. E eu plantava muito feijão. Muito. Eu nunca vou me esquecer esse momento de colher e minha mãe fazer o feijão com o que a gente... Meu, isso foi assim... É muito surreal de você pensar que você tá comendo aquilo que você plantou e cuidou e semeou. Nossa, e hoje eu vejo tão pouco isso às vezes. É muito mais na escola, claro. Mas essa relação com a comida é tão importante, né? De ser estimulada. Super. De saber de onde vem, né? O leite não vem do mercado, né? Exato. Ele vem da vaca. Exato. Aquelas verduras que estão ali no mercado vêm do campo. Então mostrar pra criança que existe, de onde ela vem, como que funciona pra... Eu acho ótimo. Ver cor, ver textura, pegar, sentir, experimentar. Pegar do pé. Pegar do pé. Exatamente. Mas concordamos então, não chantagemos nossos filhos, não ameacemos nossos filhos. Exato. Mas aí a gente tem uma questão que eu tenho aqui até uma pegadinha, que é como é que eu faço pra criança comer de tudo, Renata? Comer de tudo. Comer a parede, comer o teto, o chão, comer de tudo. Eu quero saber como. Tem alguma técnica? Olha, acho que não é uma técnica, né? É um processo. Então vamos lá, começa da gestação, lembrando, se a gente conseguir... Vamos lá, então tem uma gestante, já vamos incentivar essa gestante a se alimentar direito. Por quê? Porque esse bebê já vai ser exposto a uma maior variedade. Na introdução alimentar, independente da escolha do método, vamos garantir que a dieta dessa criança seja o mais diversa possível, pra que ela consiga ser exposta ali àquela gama de sabores e variedades e tudo mais. E aí, depois que ela é maiorzinha, né? Ela entra nesse processo aí de seletividade alimentar nesse período, começar a incentivar que ela esteja junto ali no processo. Como a gente falou agora, esteja preparando as refeições, ajude ali no processo, descubra de onde vem, então... Tirando o painço, tem alguma coisa que você começou a comer por causa do Rafa? Tipo, antes, quando você não era gestante, você não comia, mas depois você, putz, isso é importante, vou passar a comer, sabe? Teve alguma coisa assim? Olha, frutas. Ah, eu sabia! Eu sabia que ia ter... Eu sou muito mais do legume, da verdura, dos salgados, né? Assim, daquilo que tem um paladar mais salgado. Então, eu não sou uma boa comedora de frutas. E desde que eu fiquei gestante, depois que o Rafa nasceu, eu sempre me observo pra comer, porque a gente, como pai, é exemplo. Isso é um ponto. Não adianta a criança. A gente falar, ah, você tem que comer isso, tem que comer aquilo. E eu não como. E eu não como. Porque a primeira coisa que eles fazem, eles são espertos. O Rafa, agora com quatro anos, ele... Ah, mas o papai não come. Eu falo pro marido, você... Come essa porcaria dessa fruta agora. Vai comer. Então, assim, a gente tem que dar esse exemplo. E o ambiente em que essa criança está, também tem que ser saudável. Uma vez, eu atendi uma menininha, ela tinha quatro anos e ela era obesa. Ela estava obesa, ela tinha diabetes, ela estava com pressão alta já. Quatro anos. E a gente estava trabalhando com ela. E aí, eu fui conversar com ela, né? E ela falou assim, Renata, eu queria poder fazer e seguir isso aqui que a gente está falando. A mãe? A menininha. A menininha falou? A menininha falou. Eu queria. Mas lá em casa, a minha mãe compra pizza e eu quero comer a pizza. Mas a minha mãe fala que eu estou de dieta. Mas a mãe come a pizza? Mas a mãe come a pizza. Então, assim, poxa, como é que você vai incentivar o seu filho a ter uma dieta saudável, uma alimentação saudável? Se você não tem... Total. E tudo bem, não significa que não tem que comer a pizza ou não tem que comer outros alimentos. Tudo pode fazer parte de um contexto com equilíbrio. Mas a gente tem que ser esse exemplo. Não é só faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Então... E falando em frutas, adorei que você entrou nesse tópico. Porque a gente hoje vê também uma gama de papais e mamães que dão dicas de como comer frutinhas e coisas. Eu acho ótimo isso. Porque é isso. Espalhar dicas positivas que funcionem não significa que vai funcionar pra você, mas pode te ajudar. Tem alguma dicasinha de como comer frutas melhor, assim? Como ajudar a criança a gostar de frutas e coisas do tipo? Eu vejo que é muito essa questão lúdica, né? Então, a gente incentivar ela a participar. De repente, congelar, né? Fruta congelada. Ah, e malvinha congelada é uma delícia também. Alvinha congelada, morango congelada, banana congelada. Fazer sorvetinho picolé de frutas natural ali com água de coco. Você pode fazer também. Delícia. E oferecer pra essa criança. Então, são estratégias ali, né? Dentro das preparações. Colocar dentro de receitas. Então, ah, uma panquequinha feita com banana amassada, aveia. E aí, você incentiva essa criança a fazer a panqueca. De repente, compra uma forminha num formato que essa criança gosta. Diferentinho. Que fica bonitinho. E ela vai enfeitar essa panqueca com pedacinhos de fruta e ali um pouquinho de mel. Ou até mesmo chocolate um pouquinho derretido. Porque não dependendo da idade dessa criança, né? Então, várias estratégias ali pra... E tem uma vertente que fala muito sobre misturar salgado com fruta, por exemplo. Colocar, sei lá, comer uma fruta junto com um alimento. Tipo, com um pratinho de salgado ali. Isso é real? Ajuda? Faz diferença? Porque tem muito adulto que gosta de comer... Estou julgando, sim. Polêmica máxima da minha vida. Banana com qualquer tipo de comida. Erro, na minha opinião. Mas tem muita gente que come. Mas tem muita gente que... Eu como. Ah, então. Ai, não, gente. Arroz, feijão e banana. Ai, que horror. Socorro. Pra criança isso também funciona? Você acha uma boa? Ajudar a colocar ali uma misturinha? Dentro da história de ampliar o leque, né? A diversidade do paladar, por que não? Se é um hábito daquela família... Agora, se não é um hábito... Minha mãe sempre fazia muito salada com carambola. Delícia. Eu odeio. Você não gosta? Eu odeio carambola. É uma coisa que... Eu também não sou da fruta. Não sou. E acho que porque também meus pais talvez não tenham sido muito das frutas. Mas eu sou meio assim, avesso a misturas de sabores... De sabores. Doce e salgado. Esse agridoce com fruta, pra mim, é um pouco estranho, sabe? Uma passas no arroz. Então, aí eu já tenho o paladar de gente mais velha. Eu gosto. Você gosta. É uma coisa... Acho que eu sou estranho demais, né? Preferências. Preferências. E tudo bem, né? O importante é dentro do contexto do seu dia, você ter ali as suas porções de frutas e as suas porções de alimentos salgados. Pode ser. É. Receitas Nestlé, a gente tem combinações diversas, tá, gente? Se vocês quiserem ir lá dar uma olhadinha, tá? Aproveita, porque é uma ideia. E eu lembro muito que a gente tinha... Teve uma época que a gente teve que desenvolver realmente receitas para os pais que não conseguem colocar determinados legumes, verduras, na alimentação in natura, vamos assim dizer. Então, por exemplo, bolinho. Fazia-se muito bolinho de espinafre, bolinho de couve e coisas do tipo. Mas aí tinha muito essa preocupação, não é só fazer o bolinho, né? Porque você tem que fazer um bolinho que seja assado, que não vai ser frito. Assim. Então, tem muito disso também, né? Desse equilíbrio entre métodos de fazer para a criança. Sim. É a forma como você vai preparar, né? Especialmente essas frituras de imersão, né? Elas não são tão recomendadas para as crianças, tipo... Um bolinhozinho de chuva não pode? Pode, de vez em quando. Agora, e por que não fazer assado? Exato. Assar, colocar uma banana na massa, então você já aproveita e coloca a fruta, coloca aveia. Então, existem formas de enriquecer esse alimento, nutricionalmente falando, né? De diferentes métodos de preparo. Não precisa ser sempre aquele formato assalada. Não precisa ser sempre aquela salada com aquela cara esquisita. Você pode fazer ou colocar as verduras misturado com outras formas. Um macarrão, então uma salada com macarrão. Ah, eu amo. Né? Então, existem outras... N possibilidades. Você se descobriu na cozinha, depois de virar mãe? Assim, começou a fazer mais coisas por conta do Rafa? Sim. A gente tem que ser criativo, né? Principalmente essa fase que ele está agora, com quatro anos. Então, a gente precisa começar a pensar em outras formas de apresentar, porque ele entrou nessa fase da seletividade e eu super me descobri. Eu olho muito o site do Receitas nesse livro. Ai, olha, nem combinamos essa propaganda. Não combinamos, mas é real. E o que você mais gosta de fazer? Não do site, mas assim, no geral. O que você mais gosta? Coisas salgadas, receitas salgadas. Então, ele gosta muito de macarrão, que criança não gosta, não é mesmo? Que adulto não gosta. Pois é. Tem poucas que não gostam, mas a maior parte das crianças gostam. E macarrão é um grande aliado, sabe? Porque você consegue colocar muitas coisas ali, cenoura ralada, legumes, coisas que às vezes a criança começa a rejeitar, você põe ali no meio e faz aquela mistura e fica muito gostoso. Então, você ficou quase uma chefe italiana, materno-infantil. Materno-infantil. Que legal, eu acho bacana. Agora, eu tenho uma questão que assim, essa é bem polêmica, minha gente. Desculpa quem vai escutar, quem vai assistir. Você faz tudo isso em casa. Seu marido ajuda, Rafael participa e a vida tá linda. Aí, chega no fim de semana. Por acaso, às vezes, você quer um day off e você vai fazer um passeio, precisa fazer algum compromisso, qualquer coisa que seja. Vou deixar meu filho na casa dos avós. E aí, eu já falo na porta da casa dos avós o que tem. Porque na casa da minha mãe tem, quando ela virou avó, que é a seguinte frase. Na casa da vovó e do vovô, tudo pode. É isso. Como faz pra manter tudo que você tá construindo de rotina, de introdução alimentar, na casa dos avós? Pois é. Tem um vídeo, eu vi um vídeo esses dias, um menininho falando, a mãe perguntava pra ele assim, qual é a palavra mágica pra você conseguir tudo o que você quer? Aí ele falava, vovó. Porque é bem real, né? Os avós, a relação com os avós é muito gostosa, né? É uma delícia. Acho que ela é muito importante, né? Também pro desenvolvimento dessa criança. Até pros pais, pra saúde mental dos pais nesse momento, né? Mas é claro, né? Com todo o seu conhecimento de vida, eles acabam trazendo muitas dicas, muitas coisas que são importantes. Mas muitas das coisas também que eles acabavam fazendo, hábitos que eles faziam no passado, hoje em dia, pelos avanços da ciência, pelos avanços do conhecimento, a gente sabe que não são mais recomendadas, né? Então, tem bastante... Essa é uma polêmica, né? Nossa, é muito. Muita gente, ai, mas a avó deixa tudo e não sei o quê. Mas a gente tem que saber gerenciar, né? Poxa, tadinho dos avós. Eu acho que assim, a gente já está evoluindo como humanidade. As pessoas que estão virando avós, hoje já tem muito avô e avó, hoje que está preocupado também. Sim, exato. E existem estratégias. Você sabe que até em casa, os meus sogros, né? Aliás, um beijo, sogra. Fala nomes, fala nomes, fala nomes, para ela se sentir especial. Minha sogra se chama Orlene, meu sogro se chama Jailton. Beijo para os dois. Está vendo? Aliados aqui. Super. Por quê? A gente... Acho que o conhecimento, ele muda, né? Total. Ele é muito importante. Então, a partir do momento que você explica e que você traz o conhecimento e fala, olha, eu sei que lá atrás, na sua época, você dava açúcar para a criança na boca para acalmar o bebê. Exato, existia isso, né? E hoje a gente sabe que já não é mais recomendado. Então, explicar o porquê, levar, de repente, eles na consulta com o pediatra. Eu levei, cheguei a levar a minha sogra e meu sogro para participar da consulta, mandava conteúdos para eles, receitinhas. Estão super conectados, né, gente? Eu acho que trazer para próximo do que afastar, né? Então, é uma boa conversa e, claro, mostrar, explicar a forma como você e os pais querem que aquela criança seja ali educada dentro do seu contexto alimentar. Então, eu acho que uma boa conversa sempre funciona. Eu acho ótimo. Eu tenho uma memória minha de avó, minha queridíssima avó. Eu vira a mãe da minha mãe. Eu estudava de sábado, fazia curso perto da casa dela e almoçava na casa dela. Então, todo sábado na casa da minha avó era arroz, feijão, posso falar, gente? Batata frita, feita naquela panelinha de fundo bem pretinho, já sabe? Aquele óleo. Salsicha, que eu amo até hoje. Acho que tem muito disso. E ovo frito. Nossa! Era o meu prato de sábado na casa da minha avó. Nossa, que prato afetivo, né? É muito. Mas eu entrava na casa da minha avó, o arroz já estava feito, feijão já estava... E vinha aquele cheiro. Até hoje eu falo para minha mãe. Ai, mãe, a batata frita dá uma... Ninguém consegue fazer, porque não existe aquela panela. Mas é muito isso, né? É uma memória. E é isso, né? A alimentação é muito mais do que só nutrir o corpo. Ele é um ato de amor. Total. E os avós trazem muito isso, né? Essa forma de amar pelo alimento. Então, quando a gente entende isso... E aí, fica mais fácil de entender que eles não estão... Muitas vezes, eles não estão fazendo por mal. Não são inimigos, exato. Não, não são. Eles estão fazendo dentro do conhecimento que eles têm. Então, eu acho que trazer esse conhecimento, trazer eles próximos e mostrar e ter essa conversa. Dizer, olha, não é mais assim, hoje o pediatra já não recomenda mais. Vamos lá na consulta comigo para ele te explicar melhor. Nossa, achei ótimo isso. Isso funciona bem. Levar ao pediatra é uma boa, porque conhece, assim, da fonte... Exato. Para não parecer que, assim, não, é a Renata que está falando, né? Exatamente. Não, é o pediatra que está falando. Exatamente. E isso é super importante, especialmente com crianças que têm restrições. Mas o Rafa, por exemplo, ele teve alergia ao leite de vaca no primeiro ano de vida. Nossa. E eu me lembro que meu sogro falava... Puxa, mas eu não posso oferecer nenhum... Nada, nenhum leite, nada. E ele queria, sabe? Ele ficava chateado. Porque ele tinha restrição. Porque se ele comesse, ele passava mal. Ele ficava... Isso foi no primeiro ano de vida. No primeiro ano de vida. E aí, a gente... Eu falei, não, sogro. Mas tudo bem. A gente pode fazer de outras formas, né? Então, aí, ele foi entendendo. A pediatra explicando. A gente... Eu andando para ele receitinhas. Então, você pode fazer dessa forma. Trocando o leite por outras coisas. E aí... Funcionou. Funcionou. Olha só. Tá vendo, gente? É isso. Porque... E tem muita coisa que existe hoje que não se falava na época deles, né? Sim. Tipo, restrições. Ou então, alergênicos. Coisas do tipo. Não se falava. Exato. É, o conhecimento vai vindo, né? A ciência vai avançando. E a gente vai avançando junto. E a gente vai avançando junto, exatamente. Então, vovôs. Vovós. Podem participar. Sejam aliados. Tem que ser. Nós não estamos aqui para dizer que vocês são polêmicos. Não. O assunto é polêmico. Mas vocês não. Vocês são aliados. Queridíssimo. Exato. Eu amo falar porque, assim, é muita participação. Tem muita avó, muito vovô que participa do dia a dia da criança. Sim. Meus pais, por exemplo, foram, meus sobrinhos, principalmente os meninos, foram criados muito no dia a dia dos meus pais. Porque meu irmão e minha cunhada trabalhavam. Eles não ficavam com as crianças na parte do dia. Então, assim, tem que cuidar e tem que cuidar como? Aliado? Exatamente. Exatamente. Não vira uma... E é importante, né? Essa relação com os avós. E também é importante avó ser avó, né? A avó, assim, faz a mais do que aquilo que é os pais. É o papel, né? E tá tudo bem. Eu acho que sempre uma boa conversa, né? Ali um alinhamento dos pais com os avós. Dizer, olha, até aqui, beleza. Mas mais do que isso, a gente já não gostaria. Isso tem um ponto. Não quero seguir por esse caminho. Tudo bem. E outra, gente. Falar sobre nutrição é bom pra todo mundo. Exato. É bom até pra você. Exato. Muda o hábito da família como um todo. Exato. Não significa que você vai fazer só para a criança. Você acaba internalizando até determinados comportamentos que vem ali do profissional de saúde da criança, mas que pode, de uma certa forma, vir pra você. Sim. Como eu falei, do ambiente. Se todo mundo muda o hábito, melhora o seu hábito e tem ali um ambiente de uma alimentação saudável, fica muito mais fácil. Pra parecer que não é regra, né? Exato. Que não é porque, ai, que coisa chata. Tem que seguir porque estão falando que é pra seguir. Exato. Porque alimentação não dá pra ser essa coisa terrorista. Exato. Alimentação é prazer. Alimentação não é culpa. Exatamente. A gente tem que comer, comer bem, ter variedade. Tudo bem a gente comer alimentos que não são tão saudáveis, mas de vez em quando, dentro de um contexto de equilíbrio, né? Então... E eu acho que tem muita coisa... Eu não vou falar a palavra, que parece hipocrisia, mas é um pouco, às vezes, do tipo... Muitas vezes a gente acaba olhando sempre pro lado de fora, o que o outro tá fazendo, ou como o outro tá fazendo, e menos pra dentro. O que eu tô fazendo também. A gente tem muito isso aí. Acho que você tocou num ponto muito sensível e importante, que é... Hoje é muito mais escancarado o jeito como as pessoas estão criando seus filhos. Uhum. Né? As pessoas postam, vêm, assim, por diante, comentam. Não que no passado não fosse, mas era muito mais velado, era dentro de casa e acabou. Hoje, a partir do momento que você vê influenciador digital, criador de conteúdo mostrando esse tipo de rotina, isso pode passar a se tornar um assunto do tipo... Opa, se fulano tá fazendo, eu também vou fazer. Uhum. E, às vezes, o que funciona pro outro não é o que vai funcionar pra sua realidade. Exatamente. Exato. A gente não tem que ficar só se comparando. É claro que é legal, às vezes, a gente olhar pra tirar ideias, mas é sempre olhando pro nosso contexto, aquilo que funciona pra mim. Olhar pra dentro, exato. Pra minha família. E, nisso, eu quero falar de um outro assunto polêmico. Você tá cheio de polêmico. Eu acho que é mais polêmico do que as avós e dos avós, eu acho. Que é muito polêmico. É esse, eu acho que esse a gente vai ter, assim, se tiver que comentar, esse vai ser um momento que vai ter mais comentários, que é alimentos ultraprocessados. E aí, nós estamos, sim, falando de um assunto que é nosso, do nosso dia a dia também, do nosso trabalho. É uma polêmica, ponto. Eu só tô falando o que é a polêmica, agora eu vou deixar pra você. Jogou a bola, né? Porque eu quero ouvir a sua opinião. É, é uma polêmica, né? E, porque, né, por definição, os ultraprocessados são o quê? São aqueles alimentos que passam por um processamento industrial e que podem ter adição ali de aditivos, açúcares, gorduras. Então, essa é a definição meio que oficial, assim, de ultraprocessados. Mas, eu, particularmente, como profissional de saúde, eu gosto de refletir, porque eu vejo que esse conceito, ele tem um ponto de atenção, que é o conceito, o fato do alimento ser processado, ser fabricado numa fábrica, numa indústria, não necessariamente diz sobre a qualidade nutricional dele. Então, nem todo alimento processado tem adição de açúcar, nem todo alimento processado tem adição de gordura, nem todo alimento processado tem aditivo. E, assim, o fato de ter também esses nutrientes dentro de um contexto da dieta, por que não, né? E um outro ponto que eu chamo a atenção é que a indústria de alimentos, ela é necessária. Hoje, a gente está chegando, o mundo está com mais ou menos 8 bilhões de pessoas, nós estamos caminhando para 10 bilhões de pessoas no mundo. Como é que a gente alimenta toda essa população sem que exista a indústria de alimentos? Então, ela é uma aliada. E a importância do quê? Do você ter um profissional de saúde dentro da indústria. Como nós, nutricionistas, que estamos aqui olhando essas receitas, olhando as fórmulas dos produtos, para tentar sempre trazer aquilo que é o mais adequado para aquela população. Então, esse é um ponto que eu sempre trago para a reflexão sobre esse tema do ultraprocessado. Que nem sempre, porque é processado, vai fazer mal para a saúde. E você sente que isso parte muito mais num sentido de desinformação ou falta de informação? Porque meio que também vira um tema de rede social, né? Todo mundo vai lá e fala. Ele é um tema, ele está nas recomendações oficiais, né? De Ministério da Saúde. Mas eu entendo a base do conceito, porque a ideia inicial, a ideia, a proposta é que separar os alimentos pelo seu perfil nutricional. Então, aqueles que são muito ricos em açúcares, em gorduras, em sódio, de fato, em excesso, eles vão fazer mal. Então, a base do conceito que propõe isso faz sentido. Agora, a forma como ele foi feito de separar por graus de processamento é que pode passar essa mensagem incorreta. Então, o que é mais do que a gente olhar se ele é mais ou menos processado, é olhar a qualidade nutricional daquele alimento. Olhar a tabela nutricional, olhar a lista de ingredientes e entender o quanto é aquele alimento, pelo seu teor de açúcares, de gorduras, de proteínas, de carboidratos. Por isso daí, você vai entender como e quando ele entra na sua dieta. Importante falar, a gente tem um episódio aqui também de nutrição, com a Renata Zambuja, que a gente fala muito sobre ler rótulo, ler embalagens. O quanto isso faz diferença. Faz muita. É importante, é Remo. Muita. E é o nosso trabalho, né? Poxa, vejam o nosso trabalho. A tabela nutricional, a lista de ingredientes, ela é o que vai dizer o que tem dentro daquele alimento. E aí, a partir daí, dentro do contexto de equilíbrio, de variedade, diversidade, você vai entender como ele vai se encaixar ali na sua dieta. Me conta uma curiosidade. Nós, como indústria, a gente faz um trabalho com nutricionistas fora da indústria também. A gente faz. A gente acessa esses profissionais para falar, para contar, para explicar e coisas do tipo. Justamente para criar essa rede de entendimento sobre o assunto. Exato. A gente mostra o nosso portfólio. Dentro do nosso portfólio, a gente tem produtos para todos os públicos. Então, cada produto tem o seu papel dentro de um contexto alimentar. E a gente, como o Nestlé, tem isso. Esse é o nosso papel como nutricionistas aqui dentro. Nós temos um time enorme de nutricionistas. Nossa, muito! Um monte de nutricionistas aqui na Nestlé olhando justamente isso. Então, para quem é que ele é produto? Qual é a fórmula dele? Quais são as recomendações científicas que falam sobre as necessidades daquele público para quem aquele produto vai ser vendido? Então, como deveria ser essa receita mais adequada? Então, existe essa preocupação e a gente também leva isso para os profissionais de saúde, não só para nutricionistas, mas também para pediatras, ginecologistas e obstetras. A gente também fala com eles. Nossa, obstetra também! Também! Que legal! Também, pensando na saúde dessa mulher, seja que está tentando engravidar, seja aquela que já engravidou. Faz todo sentido, né? Porque é justamente a rede de apoio à mãe, à família que está nesse período. Exatamente, com essas informações embasadas, né? E me fala uma coisa, a gente tem também a questão de falar sobre, eu não sei se é um ponto também polêmico, mas é, sobre dieta saudável, dieta equilibrada e assim por diante. Quando a gente fala de produtos, alimentos ultraprocessados. O acompanhamento tem que ser feito sempre? Ou tem algum momento em que você fala, olha, a partir de agora você não precisa mais ter acompanhamento, para quando você está, já cresceu a criança, seis meses, passou de seis meses, dois anos, acabou, não precisa mais acompanhar. Para um profissional de saúde? Ou é uma recomendação, tipo, meu, passe sempre. Não, sempre, sempre. O profissional de saúde, ele vai olhar, no sentido até de prevenção, né? Mais do que a gente só esperar ficar doente para ir num profissional de saúde, num médico, né? É importante a gente acompanhar, entender se a gente está bem, se a gente está saudável, isso desde a infância. Muitas, muitas vezes as pessoas acabam mesmo se afastando. Então, normalmente, a criança crescer um pouquinho, já não vai mais no pediatra, né? Mas é tão importante levar para ver se essa criança está crescendo direitinho na curva, se tem alguma coisa que esse profissional pode ajudar essa família a deixar essa criança mais saudável, porque é desde pequenininho que vai construindo esses hábitos, né? E aí, o nutricionista materno infantil, ele pode recomendar dietas para a família, a criança, e coisas assim, só o nutricionista. Só o nutricionista. É isso que é importante falar. O profissional, o pediatra também pode, mas é o nutricionista que tem mais especialização nisso, né? Ele é formado, capacitado em nutrição para falar sobre dietas. Não é a rede social que recomenda no dietas, tá? Não é lá nas plataformas que você encontra, né? Exato. E tem muitos nutricionistas. E essa parceria, né? Então, hoje eu vejo muitos profissionais do pediatra fazendo parcerias com nutricionistas. Então, no momento em que a família, ele identifica que aquela criança está com uma situação, ah, ela não está crescendo direito, ou ela está com uma alimentação que não está muito adequada, eles indicam uma nutricionista para que essa criança, essa família vá, né? Então, é um trabalho em parceria. Assim como o ginecologista também, que às vezes identifica uma situação com a mãe, ela não está, o bebê não está ganhando peso, ou essa mulher está comendo muito mal, vou indicar para uma nutricionista para que seja um acompanhamento mais multidisciplinar. E a gente falou isso no episódio também de nutrição, que é muito sobre ter medo de procurar um profissional, ter medo de falar com um profissional, sobre ser julgada pelo profissional, porque, ai, nossa, mas você fez errado até agora, como é que você quer corrigir o problema? Gente, não é assim que funciona, ele não está lá para te julgar. Não, exatamente, né? Eu acho que o papel do profissional é de entender e acolher aquele paciente, entender a realidade dele e tentar adaptar aquilo dentro daquela realidade. Não adianta passar uma dieta impossível de ser atendida, uma dieta que, assim, a pessoa super trabalha o dia inteiro, não tem tempo, mas, ah, não, você vai ter que fazer milhões de receitas. Cara, mas como é que eu vou fazer isso dentro do meu dia? Nossa, né? Então, você tem que entender aquele contexto que a pessoa está, como profissional de saúde, para poder indicar o que é o melhor para ela. E é justamente por isso que muita gente tem receio de ir, né? Porque acha que vai ser difícil, que vai ser impossível. E não é, não é para ser, né? Não é para ser difícil, é para ser... É para ser prático, tem que estar ali no... Tem que ser aplicável, né? Acho que esse é o mais importante. E também, assim, muita gente não tem acesso, né? Hoje, aqui no Brasil, a gente também vê essa realidade. Nem sempre... Não é porque não querem, mas é porque não têm acesso, né? E aí é um pouco do papel que a gente, como empresa, tem tentado buscar ao ter os conteúdos do BBB. Total. Que é de trazer conteúdos que tiram principais dúvidas, feito por profissionais de saúde. Ampliar o acesso da população a informações de qualidade. É super legal isso, porque a gente consegue entregar gratuitamente, com qualidade e veracidade, né? Exato. Informação, acho que é mais importante. Exatamente. Me fala uma coisa. Eu fiz várias perguntas, fiz várias polêmicas. Tem alguma que eu não tenha feito, que não esteja no roteiro, que você queira falar? Que sobrou, que faltou, que você acha importante mencionar? Não, eu acho que a gente passou por tudo, viu? Conseguimos. Eu acho que a mensagem final, assim, que eu deixaria, né? Nessa questão de alimentação, de nutrição, é a importância da gente ter essa boa relação com a comida, né? Comer, ela é mais do que nutrir. Total. Ela é um ato cultural, ela é um ato social, ela é um ato de afeto. Então, não é só olhar ali e ficar naquela regrinha, né? Eu tenho que comer isso, não posso comer aquilo. Não, tudo cabe dentro de uma dieta. E aí, não é comer tudo, é comer de tudo, com consciência, com prazer, né? Então, com equilíbrio. Então, é um pouco isso que eu queria deixar de recado. Nossa, eu amei essa frase. Não é comer tudo, é comer de tudo. Com equilíbrio e consciência. Maravilhoso. Eu comecei a me interessar muito mais por nutrição depois que eu entrei na Nestlé. Porque antes, eu sou culinarista, fiz técnico em culinária e confeitaria. Meu mundo é o mundo da manteiga e do açúcar. Mas depois que eu entrei, de fato, você começa a falar, gente, eu tenho que me preocupar com muita coisa. Tenho que entregar muito detalhe. Não é só entregar receita. Não é só entregar comida, né? Exatamente. É olhar pra tudo que envolve. Até o modo de preparo, a escolha dos ingredientes e tal. E envolver a criança nisso também é uma coisa que a gente começou a se preocupar muito. E acho que o Baby Me é muito um aliado nesse sentido. Super. Com conteúdo científico. Isso que é importante, né? Exatamente. E é muito importante mesmo. E comer saudável não precisa ser monótono, não precisa ser chato. A comida saudável, ela pode sim ser gostosa. Você é culinariista, você desenvolve um monte de receitas super gostosas, super saudáveis, super bonitas visualmente. Então, dá pra fazer. Maravilhoso. Deixa um beijo pro seu filho. Poxa, esse episódio é materno e infantil. Ele merece todos os beijos do mundo. E um beijo pro meu querido Rafael. Pros meus sogros queridos. Porque eles realmente são super parceiros. Meus pais, né? Meu marido. Mas meus sogros são top. Eles são muito parceiros. Manda beijo pro time também, poxa. Beijo pro meu time de científico e regulatórios aqui da Nestlé. Minhas meninas que trabalham hoje são nutricionistas, materno e infantis. Que tem uma responsabilidade tremenda. Tem. Olham os nossos produtos, nossos portfólios e trazem aí as recomendações. Então, um beijo, meninas. Eu sei que muitas vezes devem falar assim, ah, ela vem em regulatórios. É importante. Super. É importante. E eu acho que é a forma também como a gente vem, né? Exato. De forma parceira, de olhar junto. Exato. Vamos achar uma solução juntos. Exato. E não só falar que não pode. Exato. E lembrando, acessem www.nesclebabyandme.com.br Pra ver todos esses conteúdos que a gente falou aqui, muito mais. Porque tem muita coisa por lá. Exatamente. Rê, obrigado pela participação. Obrigada a você pela oportunidade. Foi um prazer. Esclarecedor, eu diria. Eu acho que é esse o mais importante do Polêmicas. Não é só falar, porque todo mundo fala, tem que fazer polêmica mesmo. É esclarecer dúvidas. Exato. E se o pessoal tiver dúvidas, ainda pode te mandar lá no YouTube, comentar. E aí você dá uma olhadinha. Pode mandar que eu comento lá. Maravilha. E esse foi o Polêmicas na Cozinha, especial sobre alimentação infantil. Um tema polêmico, mas muito esclarecedor pra você poder levar pra dentro de casa, pra todos os amigos. E lembre-se, a gente sempre recomenda que você tenha o acompanhamento do seu pediatra, especialmente nesta fase inicial materno-infantil, que é tão importante pro desenvolvimento dos seres humanos que virão para este mundo, certo? Se você gostou, a gente tem muitos outros episódios pra você assistir no YouTube ou escutar lá no Spotify. Fica à vontade. A polêmica é nossa, mas você é livre pra fazer como você bem entender. Polêmicas na Cozinha foi gravado no Multiverso da JRG. Eu sou o Luke, apresentador e também culinarista de receitas Nestlé. Espero que vocês tenham gostado. e a gente se vê no próximo episódio. Grande beijo e até lá.